Qual é o estilo do seu pai? Ele é mais divertido, é mais despojado, é mais social? Não importa, eu tenho certeza que lá na Kaidu você vai encontrar uma roupa bem legal para dar de presente no dia dos pais. Agora, se ele for mais moderno como eu, eu tenho certeza que ele vai adorar essa polo. Se o seu pai for mais básico, tem essas duas aqui e muitas outras cores, você pode escolher, eu tenho certeza que ele vai adorar. E levando a primeira, a segunda sai R$ 10,00 mais barato. Então, não importa qual o estilo do seu pai, ele vai sempre bem de Kaidu. Então, vem pra cá! Vem Kaidu!